Bom dia a todos. Quando o incorporador faz um contrato de venda de imóvel em planta, o comprador poderá registrá-lo ou não no cartório de registro de imóveis. Tem diferença para ele registrar ou não o seu contrato de compra no cartório? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. A lei da incorporação, lei 4591 de 64, determinou que os contratos de compra e venda serão registráveis no cartório de registro de imóveis à margem do registro da incorporação. Portanto, veja o tempo do verbo. Então, registráveis podem ou não ser registrados. Mas faz diferença para o comprador registrar o seu contrato no cartório? Bem, primeiramente vamos deixar claro que o contrato em si gera apenas um vínculo obrigacional entre as partes. Se o comprador for desonesto, ele não paga, simplesmente não paga. Se o incorporador for desonesto, ele vende para outro, tendo vendido para você. Vocês acham que isso não acontece? Assim, ó, no mercado. O outro comprador, atento, leva o seu contrato para registro. É do outro. Não há nada que você possa fazer para recuperar o apartamento. Nem se entrar na justiça. Se entrar na justiça, vai ter o seu dinheiro de volta. Mas o apartamento você perdeu. Porque só é dono quem registra. Já diz até o ditado. É com o registro do contrato no cartório que o comprador recebe o título de Direito Real Oponível a Terceiros. Isto é, eu sou dono. Então, um corretor de imóveis sério. Um incorporador sério. Se está na hora do almoço, por exemplo, ele deve orientar o comprador. Se eu fosse você, eu não iria para casa almoçar, não. Vá direto para o cartório registrar esse contrato. Porque só é dono quem registra. É por isso que, inclusive, o comprador recolherá o ITBI, o Imposto de Transmissão. E aí, somente sobre o preço da fração ideal, que é o que ele comprou. Se deixar para registrar apenas após a obra, terá que pagar o ITBI sob o preço de venda. Veja aí. Então, só tem benefício. Então, minha dica. Oriente seu comprador a registrar imediatamente o seu contrato de compra e venda no cartório. Dando, inclusive, uma demonstração de seriedade. E, sobretudo, de cuidado com o seu condomínio. Fica a dica. Bem, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem algum contato que possa precisar desta informação, compartilhe. Muito obrigado a todos e até o próximo Café da Manhã. Um grande abraço.